Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 11 de Maio, eu estou vestida com este vestido de H&M, que vocês já conhecem, já mandei encurtar as mangas, que estavam muito compridas, os sapatos são os do costume. Estou a preparar-me para sair de casa, porque vou fazer a depilação a laser, vou aproximar, para vocês verem como é que ficou. Eu notei alguma diferença, os pelos não cresceram tão rápido, estão mais fininhos e já não tenho tanto, tenho pelo, mas não é tanto, tanto, como tinha. Agora vou-vos mostrar alguns dos meus perfumes, porque houve uma menina que pediu para mostrar. Eu não gravei ontem, porque ontem cheguei a casa, estive a pôr roupa a lavar, estive a tirar algumas peças de roupa que eu já não utilizo. Então, é aqui que eu guardo os meus perfumes, ou melhor, os meus, ou de toalete. Começo já por este aqui, que é o Ocean, é um Body Mist, este aqui é do Orlando. Depois tenho este também, que é o Blues, também é do Orlando. Tenho este de Fabuloso Calzedonia, que vocês já conhecem. Tenho este que é de Alarom, também é do Orlando, mas eu gosto de utilizá-lo, na verdade. Tenho estes assim mais pequeninos, como é que este nem sequer tem nome. O musgo é, onde é que ele anda? Ah, o musgo é este, musgo blanco. Depois tenho este aqui, o Blueberry do Orlando. Tenho este aqui da Zara, que vocês também já ouviram falar dele, vezes sem conta aqui no canal. E este aqui é de Tezenis, é uma ou outro toalete, também não tem nada, e que eu adoro. Eu uso aqui, isto já está a cair. Eu costumo pôr aqui os meus perfumes, porque não são tão poucos. Não, não preciso pôr noutro sítio. Aqui neste saquinho está a roupa que eu antes colhi, estão a ver? Que eu vou doar. Vou pôr naqueles caixotes amarelos, que costumam estar nos jardins. Tenho aqui camisolas, calças. Vão a ver? Porque eu acho que não precisamos ter muita coisa. Quase a chegar à papelaria da Bruna. E agora vou pôr um saquinho, que está aqui comigo. E aqui no jardim estão pessoas, ali. Vão a ver? Vão a ver ali o comboio. O comboio a passar. Mas disseram que hoje havia greve de comboios, por isso não sei. Quero-vos mostrar uma árvore, que eu adoro. Muito gira mesmo. Aqui é a árvore, estão a ver? Estão bonita? E aqui é o aqueduto das águas livres. Quero mandar um grande beijinho para o Tiago Leve, que eu tenho-me esquecido de mandar. Por isso um grande beijinho para ti, Tiago Leve. E desculpa, eu tenho-me esquecido de mandar-te o beijinho. Aqui está o sítio. Estão a ver? Eu vou pôr aqui. Depois tenho que empurrar aqui. Isto não quer ir. Está feita a doação. Eu vos contei. Estive com a Silvia esta semana. Encontrei-a por acaso ali, ao pé do meu trabalho, da Avenida da República. Ela disse que irá fazer um vlog comigo, não sabe quando, porque teres ido bastante trabalho. Quando tiver menos quantidade de trabalho, nós as duas iremos fazer um vlog para vocês. Nós encontramos por acaso um dia que eu vinha da Cris fazer a depilação. E depois fui a Zara comprar uma prenda para oferecer à Lena. E olha, quando vinha para vir para aqui ir, para apanhar o 46 para ir para a Zamaia. Encontrei a Silvia por acaso e foi muito giro. Porque ela disse-me que nesse dia, à noite, ela iria-me confundar. Foi muito giro. Por isso é que eu meti também uma fotografia dela aqui. Então, já fui lá. Hoje foi muito rápido. Ela fez. Vamos ver. Agora estamos aqui, à beira da Biblioteca Municipal de Lisboa. Acabei de chegar aqui, à Igreja de São Paulo. Aqui é a Avenida João 21. A Biblioteca Municipal de Lisboa. E é assim. E ela é assim. Acabei de chegar aqui, à Igreja de São João de Deus. Foi onde eu depositei o meu ramo de noiva. Fica aqui na Praça de Londres. É assim, a Igreja. Vão ver. Já chegámos aqui, ao Campo Márcio de Lisboa da Pátria. E eu ia perdendo o outro outro carro que está à frente. À frente, estão a ver? E apanhei este, porque se ele ia passar, eu tive que dar uma corrida. Este jardim é muito giro. Sim. Tem vários lagos. Tem pombinhos. Tem galos. Estão a ver como ele é? Eu adoro. Isto fica mesmo aqui, ao pé, do Hospital dos Capuchos. Estão a ver? Ele é enorme. Café com esplanada, que nós vamos agora passar. Estão a ver? Aqui, para as pessoas estarem. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver aqui este sítio, que acho que é para as crianças brincarem. Fazem aqui... Os galos. Fazem aqui festas, estão a ver? Eu, no outro dia, vim aqui e estavam a fazer festas com as crianças. Deve ser aniversário ou assim, que eu ando à procura dos galos. Eles estão ali. Eles estão ali. Ó. Quando um canta, depois... Eles estão a ver quem é que canta mais. Este jardim... É mesmo espetacular. Estão a ver quem é que canta mais. É enorme. Ali está... Deve ser do centro de dia. Uns avós. Deve ser do centro de dia, não sei. Estão a ver estes prédios. Estão a ver. Vou mostrar assim. Porque estão ali pessoas. Tence à freguesia de arroios e tem aqui para vocês porem objetos dos vossos animais quando vêm aqui com eles passear. Lá na da Maia não tem isto. Eu acho que deveria ter, porque é muito importante. Esteve um senhor a pôr comida. E eles estão todos assim. Ó. Olibânio, olha aqui os teus amigos. Aqui é onde vocês podem vir com os vossos animais de estimação. Os vossos químicos. Para eles poderem fazer exercício. E está aqui explicado tudo. Eles têm que cumprir estas regras todas. Se eles fizerem xixi e cocó, depois vocês têm que apanhar o cocó, claro. E podem andar aqui a brincar e a fazer exercício. E também conviver com outros cãezinhos. Vejam. Também a Ana Mata Benfica já não vos dizia nada há imenso tempo. Estou no jardim zoológico. Já fui a casa. Já gravei um vídeo e comecei a editar. Também comecei a editar este vlog. Nesse vídeo eu expliquei-vos o que é que eu nunca tinha tido filhos. Espero que vocês tenham entendido. Foi basicamente por não sentir 100% de apoio do meu ex-marido. E também porque queria que a minha vida melhorasse ainda mais. E por receio do dia a dia amanhã. Eu penso no dia da amanhã. Mas também penso no dia a dia. Penso nos dois. Porque eu acho importante nós pensarmos no nosso dia a dia. Mas também pensarmos no futuro. E foi isso. Por isso, vou-me despedir hoje. Porque agora quando for para casa vou editar o vídeo que já saiu. E começar a editar este aqui também. O resto que ainda falta. Começar a cortar os clipes. E depois vou passar a ferro. E amanhã vamos ver outra vez um beijinho muito grande. E até amanhã se Deus quiser. Vou-vos mostrar os preços para alguém que esteja interessado. Até aos 2 é grátis. Dos 3 aos 12, 14 e 50. Dos 3 aos 64, 21 e 50. Dos 65 ou mais é 16 euros. O grupo de 15 pessoas ou mais é 18. E o horário de primavera é das 10 às 18. E de verão é das 10 às 20. Está aqui tudo a dizer. De setembro a março. De inverno. E o horário de verão é de março a setembro. Estão a ver? Bom dia, malta. Hoje estou aqui no Lucilho. Na igreja de São Domingos. Estão a ver? Que eu adoro. Hoje é dia 12 de maio. E se o meu pai fosse vivo, varia 81 anos. Por isso é que eu fui aqui à igreja. Então, estou vestida assim. Com esta camisola. Este casaco de Stradivarius. E estes calções, as meias e os sapatos de costume. Já estou no Lucilho mesmo, na Praça da Figueira. Ali ao fundo vocês podem ver o castelo de São Jorge. E mesmo no fundinho, estão a ver? Hoje preciso de ir ali ao Oclista. Vou buscar um líquido para os meus óculos. E depois vou passar o dia à casa de uma amiga minha. Malta, estão a ver como está o céu. Estas nuvens estão cinzentas, estão estranhas. Hoje o céu acordou assim horrível. E frio. Aqui é a famosa Casa da Sorte. Estão a ver? Hoje também é o dia do Festival da Canção. Já vi muitos turistas que andam por aí também. Eu vou-vos explicar porque é que vocês hoje não podem ir comigo. Não podem ir comigo porque a pessoa com quem eu vou passar o dia não gosta nada destas coisas da internet. Estou aqui nos armazéns do Chiado e há pessoas à espera. Na loja das Avaianas, tão gira, estão a ver. Aqui buscar isto. Eles até me ofereceram. Fica aqui na Rua Garrete. É o Eye Glass Factory. Na Tiger tem tudo. Shampoom para cães. Estão a ver? Mais toalhitas úmidas. Vejam só o que eu acabei de descobrir. Um selfie stick. Estão a ver? E vejam só. Um tripé com 61 centímetros. 7 euros vou levar. Vou acabar por aqui o vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. Gosto muito de vocês todos e todas. Um grande beijinho. E nós vemos no próximo vlog. Beijinhos.